Estou terminando de tomar café Daqui a pouco vou lavar a roupa Na verdade já está lavando lá, batendo na máquina Estou aqui lavando a roupa Coloquei já a roupa aqui para bater Deixar batendo aqui Agora eu vou tirando Só vou pincular Aqui na roupa que tem eu aproveitei logo para bater Para não acumular mais Enquanto eu estava tomando café eu deixei bater naquela quimeira ali Agora eu vou colocar a segunda Só vai ser duas Vamos ver as batidas Não tem nem para a roupa Aí eu vou colocar aquela para subrifogar Subrifogar é essa aqui da Sugar Ela é de 12 kg Bem compacta Bem pequenininha ela Ela vem com essa tampa Ó, ela é bem compacta É de plástico Agora eu vou colocar a roupa uma por uma Arrumando Se não ela dá uns tranco Tem que colocar bem divididinha assim Em 5 minutos ela bate tudinho Pronto, já coloquei Agora eu vou tentar colocar isso aqui Isso aqui é para a roupa não voar e entrar para cá para dentro Deixa assim em cima da roupa E gira tudinho Ai, sem força Ai, quando isso aqui chega aqui travou Ai deixa aqui Ai pronto Ela faz um barulho ruim mesmo É um barulho feinho Logo no começo Ai, ela gira cada ponto desse é um minuto 2, 3, 4, 5 Ai, eu gostei muito dela Comprei ela começo de julho Mas ela chegou no final de julho Então eu estou Já não tem nem um mês que eu estou usando Mas Está quebrando super galho Eu gostei muito dela Ela acabou de bater Agora Está tremendo Agora é só eu girar até aqui Para destravar Essa travinha aqui Ai ela para imediatamente Ai Tira isso aqui E pronto Opa, está sequinha Pronta para estender Antes de eu estender a roupa Eu vou molhar aqui as minhas plantinhas Só tem essa plantinha aqui que eu plantei Molhar a terra Aqui é um limoeiro E essas plantinhas aqui Eu gosto muito dessas plantinhas Eu acho tão bonitinhas Agora eu vou fazer um feijão Aqui Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo Lavando a roupa Agora eu vou fazer esse feijão Vou botar o charque para Para dar uma fervida aqui Para tirar mais o sal dele Muito salgado O meu gatinho está Doitando aqui Então eu vou pegar a cebola E vou botar o feijão Eu já botei de molho Está aqui ele Eu botei de molho Ontem De manhã Ontem de manhã Eu coloquei de molho E Ficou 24 horas De molho É o ideal Porque Tinha várias espumas Aqui em cima E essas espumas É os gases Que iam ficar Dentro de nós Então por isso que é bom Deixar de molho ele Então ele ficou de molho 24 horas E E aí eu escorri E até mais rápido Para cozinhar Porque praticamente Ele vai Vai estar bem Bem inchado E aí já vai estar Praticamente Mole Então vai ser bem mais rápido Para cozinhar Eu estou picando a cebola aqui Vou picar o pimentão O charque já ferveu Agora eu vou escorrer ele Eu faço feijão assim Eu tempero Tudo junto Quando eu abro a panela Ele já está pronto Não gosto de temperar depois não Eu coloco a cebola Tá um barulhão aqui Mas não liga não É aí no vizinho Pimentão Meu alho É alho pronto Porque eu não vou amassar alho Agora eu vou colocar o charque Para fritar Ficou um pouquinho escuro Eu já tive que fechar a porta Deixa eu filmar aqui dentro Para vocês Está dando para ver? Agora Vou colocar um pouco de colorau Vou colocar o feijão Tomara que eu não derrame Ai já comecei a derramar Ai meu Deus Pronto Eu já faço feijão assim Eu estou fazendo porque acabou Então eu vou fazer para a gente almoçar E eu já faço descongelado Para o jogo levar para o trabalho Ele leva marmita para o trabalho Agora eu vou colocar O famoso temperinho Eu não vou falar o nome Para feijão Que dá um sabor maravilhoso E vou colocar cheiro Eu congelo o meu cheiro verde Assim ó Eu pico ele todinho Congelo Eu troquei de celular Porque o meu na hora que estava filmando Descarregou Eu estou com o celular do Diogo agora Eu acho que eu tenho que colocar mais uma cor aqui Está muito feio Esse colorau aqui não é bom então É um pouco mais Agora é só colocar água Eu gosto de fazer assim Já temperado Aí é só deixar pegar a fervura aqui Agora é só deixar aí Daqui a pouco quando a gente estiver pronta eu mostro Olha o que a pessoa faz aqui ó Sujar tudo Derrama o colorau Derrama tudo aqui ó Agora eu vou limpar aqui a mesa O café Pão Derrama o café Tá 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 O café Deu Fui lá, lavei o pano. Aí agora coloca o vinagre, além dele desinfetar, ele faz dar brilho na pedra. Tem um cheiro forte, eu tenho que comprar uma essência pra fazer uma misturinha. O Diogo não gosta desse cheiro. Vem com papel toalha e enxugar um pouco. Deixa eu colocar a toalha daqui, não pode enxugar. Aí, pronto. Enxuga bem. E vou colocar a minha fuzinha. A mesa tá limpinha e desinfetada. O feijão ficou assim, ó. Parece feijão da Colônia, branquinho. Tá bem? Do jeito que eu gosto. Eu gosto assim, com bastante caldo. Deve tá bom, ó. E aí, gente? Esse foi o mini vlog da manhã. Eu mostrei um pouco do que eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e um beijo.